No Dia Internacional da Mulher, a Prefeitura Municipal de Rolim de Moura fez um evento na Praça Céu das Artes com sorteio de brindes e palestra com o tema voltado o papel da mulher na sociedade. É um momento de encontro, é um momento que a gente fala sobre as mulheres. Nós temos hoje o palestrante, a dona Marta e o seu Paulo, que são de Minas Gerais, vão dar orientação aqui para nós sobre essa atual situação da mulher, sobre essa sobrecarga que a mulher está tendo na verdade. A gente ainda enfrenta um monte de problemas, nenhuma de nós mulheres quer deixar de ser romântica, quer deixar de ser carinhosa, quer deixar de ter a sua família, quer deixar de cuidar do seu marido. Nenhuma de nós quer isso, nós queremos a nossa família, mas acima de tudo, nós também queremos que seja escutado as nossas necessidades, as nossas diferenças e que os homens consigam entender isso. Então eu acho que o Dia Internacional da Mulher, ele é um dia muito mais de conscientização do que está acontecendo para os próprios homens. Através da fé, através da confiança na Palavra de Deus, tem jeito para tudo, porque hoje em dia são tantas as dores, abandono, traição, filho nas drogas, as mães de família, as mulheres, nos dias de hoje, é muito sofrimento. Mas através da Palavra de Deus, eu tenho certeza que todas vão sair daqui hoje abençoadas. Independente da situação que a mulher esteja passando, diante do Senhor Jesus tem jeito, tem uma saída para ela. Ela não precisa se submeter a um jugo de escravidão, pensando que não tem uma saída. E diante da Palavra de Deus, nós vamos mostrar que tem sim uma saída. De ela ter uma vida melhor, de ter uma vida com a qual ela possa sonhar, ter um futuro. Porque hoje em dia as mulheres, elas não estão podendo sonhar mais. Só em 2017, teve 4 mil, se não me engano, 200 e poucos casos de feminicídio. São 12 mulheres praticamente por dia, 2 mulheres mortas a cada 2 horas. Fora os outros estados que muitas vezes não catalogam de acordo com o sexo, o gênero. Inclui tudo no assassinato. E nós vemos que é tão absurdo isso. E é devido a falta de Deus realmente no coração da humanidade em si.